Bom, cheguei agora ao estado universitário, é o D-Day, digamos assim, D-A-D, infelizmente não é no estado de honra, é uma pena, pronto, é sempre, o regulamento sempre estava certo, pelo visto deve ser na pista 2, espero eu, não é, estou indo para lá, já não vou chegar a tempo de ver as provas de 100 metros, mas pronto, paciência. Alto, estou um bocado tenso, tenso do tipo, parece que tenho energia a mais, parece que quero explodir, é normal, uma pessoa está habituada a treinar de manhã, mas pronto, olhem, vi cedo, provei às 5h15, são 3h30 da tarde, aproveitar, ver o que cai de bom aí no atletismo, mesmo que não estejamos a falar da alta roda nacional, digamos assim, e olhem, voltar aqui ao estado universitário, já há muito tempo que não vinha cá treinar, estou na pista 2 já há muito tempo, muitos anos que não entro lá, foi lá que basicamente aprendi a correr, honestamente, no meu primeiro ano de corrida lá, digamos assim, quando treinei com o Américo Perito, e com a Hermelinda, no Cthul, e juntamente com o pessoal dos ingleses, mas pronto, isso são outras conversas, já estou a ver que a pista está preenchida, está tudo preparado, está ali ao fundo, como podem ver, já falamos aqui há bocado. Tchau, tchau. 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 Olá Malfa, gostava de vir com o melhor cara para fazer este pós-race, pós-prova, não foi aquilo que eu desejava, mas, tal como disse num post do Facebook que fiz esta manhã, as expectativas são o inimigo da felicidade ou da alegria em desfrutar de alguma coisa, e a verdade é que eu escrevi aquilo, mas no fundo tinha expectativas demasiado elevadas, e a verdade é que foi a primeira vez a sério que eu fiz uma prova de 5000, que me prepara para uma e a minha experiência em pista é zero, é perto de zero, tirando séries em pista e assim que não tem nada a ver, competição é outra coisa, e pá, pronto, é verdade, sim, estou aqui com um bocado de desculpas e a tentar arranjar razões para ter falhado, que pronto, e indo para uma análise da prova, vocês vão perceber que eu nem falhei, a verdade é que eu nem falhei assim tanto. Pronto, passando já para o tempo, fiz 15h55, vou-vos dizer a verdade, as expectativas que eu e o meu treinador tínhamos era de 15h30 e já tive uma grande conversa com ele, ele felizmente foi acompanhar-me à prova e foi essencial, essencial já vos vou contar porquê, mas, está uma confusão, amanhã à prova de triátil aqui na Praia da Torre, está uma confusão. Percebemos que as expectativas foram postas demasiado altas, ok, para alguém que não tem experiência em provas de pista, para alguém que nunca preparou nenhuma, era impossível fazer aquilo que nós estávamos já a tentar querer. Para terem noção, para fazer 15h30, temos que andar a um ritmo de 3R6, ok, para fazer 15h30 certinhos, ok, só temos que andar a 3R6 ao quilómetro. Portanto, tendo em conta que o meu melhor tempo, e vale o que vale, digam o que quiserem, o meu melhor tempo, neste momento está cifrado em 3230 aos 10 quilómetros, ou seja, 315, no grande prémio natal, pá, retirar 9 segundos por quilómetro para uma prova de 5000, não é impossível, mas para quem não tem experiência é perto de, ok. Mas pronto, a prova deixa-me de sentimentos mistos, porque, por um lado, corri contra excelentes atletas, estava lá o Rui Pinto do Sporting, para vocês perceberem, ok, correu na minha prova de 5000, foi o único atleta que me dobrou, ok, ou seja, deu-me uma volta de avanço, por outro lado eu também dei voltas de avanço a 2 ou 3 atletas, mas pronto, não é por aí, isto dá para tudo, mesmo numa prova de 5000 dá para tudo, numa prova de 12 voltas e meia à pista. Pronto, portanto, o nível era elevado, mas não o suficientemente destribuído e com muitos atletas, já era, pá, agora não me estou a lembrar quantos atletas, se éramos mais 10 ou coisa assim, mas numa prova de 5000 eu fiz a prova toda sozinho, ok, era algo que eu não estava a contar, estava a contar em ter companhia competitiva e a verdade é que isso foi um bocado desmotivante, foi bastante desmotivante até, obviamente não deixei de dar uma melhor sempre, mas, pá, fazer 12 voltas e meia em pista sozinho, a dar o máximo, é muito chato, é muito complicado, não sei explicar as sensações psicológicas que passam pela cabeça de um gajo. Dito isto, deixem-me-vos dizer que, tipo, tudo é capaz de acontecer, mesmo a quem corre a estes ritmos, eu sei que, desse lado, há pessoas que correm mais, há pessoas que correm menos, e a verdade é que com os 300 metros eu olho para o relógio e o meu relógio estava a reiniciar, sim, o meu relógio teve um crash, breakou, armou-se em computador, reiniciou sozinho, e isto depois deu-se saber que ele estava pronto para correr e eu ter carregado no start, quando olho para ele estava a carregar os mapas, como se estivesse a iniciar outra vez. Portanto, isto nos primeiros 300 metros, na primeira volta. obviamente, não vou dizer que isto não me desconcentra um bocado, mas pronto, daí ter-me valido o meu treinador, ok, que estava lá a dizer-nos tempos, mas pronto, fiquei sem ponto de referência, tentei reiniciar o relógio, enquanto corria, reiniciar, não, reiniciar, pronto, o treino em si, carregar no start outra vez, mas pronto, já não consegui, já não consegui guiar pelo relógio, tive-me guiar pelos tempos aos 400 e pelas sensações que estava a ter. Sei que os primeiros 2.500 metros até foram bastante bons, estava dentro do ritmo, mas depois tive uma quebra, e lá está, a experiência, eu nunca devia ter puxado tanto nos primeiros 2.500 e devia ter pensado e gerido melhor a prova. Acabei por ficar em quinto, além de algum vento, não estava um vento descomunal, mas estava um vento considerável em metade da pista, que acaba sempre por estragar um bocado, mas, man, estava lá para todos, estava lá para todos, portanto, não é desculpa nenhuma, fiquei em quinto, acabei por ficar pelos vistos, e isto é parte boa desta história toda, acabei de receber notícia do clube, e que estão extremamente contentos, porque fiquei em 19º a nível nacional, e pronto, consegui bastantes pontos para o clube, que era o importante nesta missão que é o apuramento, depois para julho, pronto, e isto é o importante. Malta, pronto, não vale a pena entrar a falar sobre a semana, a semana foram treinos bastante leves, fiz 8x300 na terça-feira, e foi isso, ok? Não há nada de destaque esta semana, sem ser isso o maior destaque que talvez valha, e analisando, fazendo aqui um epílogo da coisa, sei que fiz tudo ao meu alcance, ou quase tudo, a nível de preparação para esta prova, ok? Cumpri o plano de treinos, fui mais além, a nível de nutrição, estive lá, esteve no ponto, hoje pesei-me, estava com 60kg certinhos, eu nem para a prova de Coimbra o ano passado, vocês sabem que fiz um controlo nutricional bastante grande, nem aí fui com 60kg, ok? Portanto, estou talvez na minha melhor forma diferente de sempre a nível físico, ok? Portanto, agora é manter, ok? Aproveitar um bocadinho para relaxar um bocado, não é? Porque se eu relaxar um bocadinho, mas mantendo algum controlo, vou conseguir controlar o peso, e isso é o importante porque, pá, para chegar a estes pesos é preciso ter bastante controlo na alimentação, ok? Não corto muito, é verdade, pronto, e aqui já me todos viam um bocadinho da conversa, não corto muito, eu como bastante, só que, pá, tenho que cortar nas coisas que são boas e que eu gosto, olha, pão, doces, é zero, é zero, ok? Bom, até aí agora, não há mais surpresas, o objectivo agora é um zito, um bloco de treinos para a corrida das fogueiras para fechar aqui esta parte da época, é uma das minhas provas preferidas e pronto, agora é manter o volume, apostar forte na preparação para as fogueiras, são 15 km, e honestamente, é para ir com tudo e apostar num recorde pessoal aos 15 km. Malta, desejo-vos uma ótima semana de treinos, ainda estou um bocadinho assimilar o que aconteceu, pá, não estou completamente satisfeito, mas isto vai-me passar, eu tenho uma regra, ficar uma ou duas horas chateado quando não cumpro um objectivo e depois bola para a frente, a merda da vida é para a frente, man. Isto, já lá diz o Forrest Gump, a vida como uma caixa de chocolates, às vezes o chocolate é mau, às vezes o chocolate é bom, portanto, as coisas às vezes correm mal, às vezes correm bem, o que interessa é saber ultrapassar e aprender com os erros. portanto, idi, falando mal e pressa, foda-se, vamos para a frente, caralho, estou farto desta merda de pista, agora vou para a minha praia que é a estrada e estou pronto para iniciar um novo bloco de trenhos. Falta, bons trenhos, fiquem bem e vemos-vos por aí. Tchau. 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 Tchau.